Temos o privilégio de respirar, saborear o ar, o mesmo ar do último suspiro daqueles que caíram antes de nós. Deuses nos observam no céu, enquanto guerreávamos na terra, por motivos que nós sequer conseguimos entender. Que o medo nunca nos abare, até eu tirar a divindade. Desde que eu souvi histórias de deuses da guerra, poderosos que detinham uma imponência inagualável que nada poderia os atingir. Se estivessem na batalha, então por que eu vejo a morte andando na terra, todos morrendo de fome? Na minha cidade eu fui, o pouco que tinha eu tinha que lutar e vencer. Criaturas da noite se banhou no sangue dos inocentes, porque os aspectos não nos ajudou com seu poder. E eu fui mesmo sem ter poder, fazendo acontecer. E o Monte Targon era o meu destino pra seguir. Talvez um topo me amorte e eu fosse encontrar, mas minha verdade eu mesmo tinha que descobrir. Cheguei a guerra, vai levar tudo pelo que eu lutei. Daqui vou enfrentar Atrox, prometo te derrotarei. Leve a corrupção contigo. Atrox já massacrou deuses, mas agora enfrentarão o mortal. Na linha de frente, levanto soldados, carrego meu shield, deu mole e eu mato. Estrela cadente, com a lança eu rasgo o campo, eu despedaço, vindo espaço. Turbinão de pegas, o meu cosmo agora é ilimitado. O deus da guerra renasceu aqui. No corpo de um homem, meu destino eu tô pra seguir. Não deixe que sua vida acabe simplesmente assim. E tudo no seu corpo se recusa a cair. E essa noite vamos enfrentar deuses. Nunca trema perante a eles. Nessa injustiça, dar o fim do céu, seus deuses vão cair. E deuses nos observam do céu. Enquanto que riavamos na terra. Legião no dia do céu. Varrendo todo o campo de batalha pra chegar até você. As estrelas estão fora do meu alcance. Então pego minha lança e aponto bem alto. O além terá minha companhia quando eu terminar o serviço. Nessa lista é a minha companhia. Eu vou até a minha companhia. Eu vou até a minha companhia. Eu vou te dar uma companhia. O que é isso?